Salve, salve pessoal, aqui é o House, bem vindos a mais um vídeo de Octogedon Hoje a gente vai tentar passar do boss do segundo estágio da Austrália, certo? E habilitar aqui novas armas, minhas novas tentáculos Certo galera? Então, já sabe, deixa o gostei, se inscreve no canal e bora jogar! Bora lá galera, a gente está aqui de novo nesse cenário, certo? Eu vou dar uns cortes, lógico, para não mostrar tudo de novo para vocês Mas agora eu estou confiante, eu habilitei aqui um tentáculo Só que eu não vou falar não, é surpresa, espero que ele apareça aí para nós, cara Habilitei um tentáculo galera, é muito especial, que vocês vão curtir muito, velho 1400, hein? Tomara que ele venha, tomara que ele venha a surpresa Ah, não venha, vem o Percupine Percupine, e é caríssimo, 1300, tanto de Faustão Vamos ver, vamos ver, vamos ver Percupine Não era essa a surpresa não, era outra, gastei, gastei, vamos ver Vamos ver como que ele é Ele é bem, ele é bem, ele é bem forte, está escrito ali Nossa, ele é fortão, velho Fortão pra caraca, velho Meu Deus, mas não quebra isso Meu Deus Esse, 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 esse outro Esse, essa nave com proteção, velho, é muito difícil, cara Aí galera Boss, hein galera Vamos lá Nossa, eu precisava encher a vida, velho Nossa, eu vou atirar com muito, muito Vamos lá, vamos lá Porcupine, 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 opa Caraca, caraca, corre, corre, corre Yes, 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 passei, mano Passei, passei Caraca, eu tenho que passar isso aqui, velho Vem uma life pra mim, pelo amor de Deus Vamos lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá Destrói, 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 destrói rápido Vai, vai, vai Aí, aí, aí Va, va, vai, destrói, 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 destrói rápido vou até usar o proper fish, vou usar tudo, meu deus, vai caraca passei, culo de vida, boa galera, consegui, ele tá gravando, ave maria, what the fuck, who the starfish, hum, que da hora, que isso, what the, hum, vamos lá, vamos lá, ui ui, pega aqui, pega aí, boa, boa, a fase bônus pra ganhar essas coisas aí, cara, chama, é, ostras, não, não é ostras, conchas, 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 a fase é muito bom, galera, eita, pega, nossa, rapidão o bagulho, vei, ixi, ixi, meu deus, meu deus, peguei tudo, nossa, muito ninja, olha, que louco, que que é isso, turtle, que da hora, vei, da hora, da hora demais, cara, quer dar surpresa, ah, não apareceu, não apareceu a surpresa ainda, queria que aparecesse, bom galera, vamos lá, vamos ver a fase nova, caju, nossa, agora é treta de gigante, hein, vixi, caraca, mano, caju versus polvo, opa, e aí chapa, beleza, nossa, o bicho é forte, galera, o bicho é forte, cara, meu deus, mas esse, aí, não é a gente, ó, ele bateu nenhum, nenhum bicho da gente, Um outro polvo, a gente vai cobrar A gente vai lá cobrar agora Qual é esse caju? Caju, vamos cobrar Eita, não é a China, velho A China é o Japão isso aí Vamos lá, galera, vamos lá Vamos ver Lembrando que a outra fase Se perder, volta tudo, galera Eita, como que eu faço isso aqui? Como que eu vou escapar disso? Meu Deus Que terrível Ah, cara Como que eu vou escapar daquilo? O que essa tartaruga faz? Ela protege? Acho que ela protege Acho que era isso Meu Deus Já vamos morrer já Nossa, esses inimigos são terríveis, velho Um de vida Que terrível Olha lá, galera Apareceu Apareceu Olha aqui Olha ele aqui Extremo damage, velho Ele vai ficar Aqui, ó Do lado do porco par A gente tem que testar, né? E aqui vai ficar outra cobra É lógico A gente tem que testar, né, galera? Tem que testar, velho Vamos ver o que é, velho T-rex, cara Vixe, o bicho deve dar uma mordidona, velho Tá Tá bom Ó, 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 ó Nossa, você tá maluco O bicho é forte, hein, galera Aí, ó Agora temos Naja Dos dois lados Ó, só falta pôr mais uma naja Ai, caramba O que que eu morri? Como eu morri? Ué Como é que eu morri, velho? Não sei, velho Outra naja aqui, ó Pronto Pronto Agora tem naja E porco pine Dos quatro lados É só ficar assim, ó Só ficar assim, ó Olha lá Tem tiro pra tudo que é lado Já tá bem protegido agora, hein, galera Só acertar um pouquinho aqui, ó O bagulho tá É sabitão Vamos ver uma mordidona Vamos ver a mordidona do T-rex, galera Oh, oh, oh Forte, é forte Ai, caramba Fiquei brincando Bumbo demais Ó, por baixo do T-rex Por cima tem bomba Ah, mano Tem que ver direito isso aí, Raul Você tá bumbo Você não tá mirando, velho Tá confiando demais O porco pine aqui é sinistro Vem aqui perto Ah, mano Não tem como escapar desse bagulho, velho O que que come isso? Olha lá Eu tô tomando tiro Mas não tem como Ah, não tem como Escapar disso Cara, como é que escapa dessa bola, cara Desse tiro Não tem como escapar Olha lá, velho Como é que eu Tem que ter tartaruga Certeza que tem que ter tartaruga, galera E tem que pôr aquela bola do lado da tartaruga Certeza, velho Esquece tudo e bota a tartaruga Como pra todo lado que ele for Ele toma tiro Então é só defender e já era Olha lá Só pôr a tartaruga Só do lado do T-rex que ele não toma tiro Mas aí Aí também não tem importância Nossa, vem aqui Vem aqui T-rex te morder Toma Nossa, que mordidão, velho Tem que ficar esperto, cara Aí Pouquinho difícil, mas não tanto Galera, vamos finalizar esse vídeo por aqui A gente já passou muito dele Certo? Vou ver se a gente continua aqui no próximo vídeo Beleza? Vamos ver Pra gente ver o final dessa fase aqui Senão vai ficar muito grande o vídeo, galera Claro Temos outro porco pine Vamos colocar No lugar do T-rex Não gostei tanto do T-rex Não Vou colocar no lugar da Do Da Naja Vai ficar assim, ó Vai ficar uma Naja pra cada lado É isso aí Certo? Vamos lá Vamos lá, galera Nossa senhora Os inimigos que vêm aqui, cara Meu Deus Que terrível, velho Nossa, não vou passar Caraca Os inimigos Eles Nossa Viraram inimigos de fase, velho Que terrível isso Vamos lá Vamos lá Agora a gente tá em Tóquio Vamos ver o que a gente consegue aqui Ih, curu Meu Deus Nossa Muito difícil, cara Muito difícil Meu Deus Que dificuldade, velho Tóquio 1 Meu amigo Olha Que da hora Nossa Black Mamba, velho Puta vida Start com 50 Anime preview Ah, não quero saber não Start com 25 Tá Isso aqui faz o que? Spin fast Ah, nada mais rápido Não, vou comprar A abelha rainha Certo Nossa, abriu o galo agora lá Começar com 3 vidas E é isso aí Pronto Tá bom Extra lote Tá Beleza 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 Boa Boa Agora tem que começar tudo de novo, galera Começou tudo do zero de novo É Próximo vídeo a gente volta, galera Bom Então é isso aí, galera O vídeo de hoje vai ficando por aqui A gente jogou até Tóquio, né Próximo vídeo a gente vai tentar passar de Tóquio Então eu vou voltar já em Tóquio Lá pela metade de Tóquio Pra gente tentar ver o final Beleza? Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa o gostei Clica no like, galera Se inscreve no canal Vejo vocês no próximo vídeo Um abraço Valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri